Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Andresa Carício e hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Quando você se posiciona, a vida muda ao seu redor. Às vezes a gente tem receio, às vezes a gente tem medo de falar algumas coisas, porque a gente diz, será, devo mesmo? Mas você vai escutar uma história que eu vou te contar, que vai fazer muito sentido para ti. Mas antes disso, já curte aqui embaixo, já pega esse vídeo, manda nos grupos do WhatsApp, se não estiver inscrito aqui no YouTube, pelo amor de Deus, se inscreve e traz pelo menos três pessoas para ficar junto com a gente. E agora escreve aqui, vencedor, porque depois desse vídeo você vai se tornar um vencedor, vai cair muita chave, eu tenho certeza. Vamos para a mensagem? Como que a gente multiplica, avança, vence nessa vida? É com posicionamento, não tem outra forma de se manter no crescimento, na abundância, se não fosse posicionado. E é muito interessante que hoje, pela manhã, eu me lembrei de uma história que eu já ouvi há um certo tempo atrás, sobre Gandhi. Acredito que você saiba quem seja esse líder espiritual maravilhoso. E eu queria te contar uma história sobre ele. Conta-se que, enquanto ele fazia direito na Universidade de Londres, ele tinha um professor que não é muito com a cara dele, que chamava Pat Peters, acho que é isso o nome dele. E certa vez, estava no refeitório, o Gandhi, ele viu o professor e foi meio que sentar naquela mesa. E o professor falou assim, Gandhi, você sabia que porcos não sentam juntos de pássaros? E Gandhi falou, ah é, professor, eu já estou voando para outra mesa. E o professor ficou enfurecido. E na prova seguinte, que até no exame seguinte, ele resolveu prejudicar Gandhi. Mas Gandhi, ele, nossa, era muito, tinha muita sabedoria e foi muito bem na prova. E daí o professor, ele resolveu fazer uma pergunta para Gandhi. E ele falou assim, Gandhi, digamos que está vindo assim na rua uma pessoa com uma sacola. E se fosse para você decidir se você iria ficar com dinheiro ou sabedoria, o que é que você escolheria? E Gandhi falou assim, eu ficaria com dinheiro? E o professor falou, imbecil você, alguma coisa nesse sentido. Eu no seu lugar ficaria com a sabedoria. E Gandhi falou, você tem razão, cada um fica com aquilo que não tem. E o professor ficou muito, muito furioso, escreveu na prova dele, idiota. E Gandhi diz assim, Professor, o senhor assinou o seu nome, mas esqueceu de colocar a minha nota. E você percebe com essa história, que eu não sei se é verdade ou não, mas conta, que Gandhi, ele era uma pessoa que posicionava. Então todas as pessoas que têm sucesso, que ficam para a história, são pessoas que se posicionam, são pessoas que não abaixam a cabeça, que não ficam dizendo amém para tudo. Talvez hoje você diga amém no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, com as pessoas que você se relaciona porque você não quer magoar, você não quer ferir ninguém, mas eu digo que você se fere, fere os outros, quando você não é você, quando você não é autêntico, quando você deixa que pisem em ti, quando você deixa que as pessoas te humilhem. E eu preciso te dizer uma coisa, nessa estrada da vida, muitos vão rir de você, muitos vão te humilhar, muitos vão falar de você pelas costas, mas você precisa continuar seguindo em frente, porque você vai vencer, e depois esses que riram vão ser aqueles mesmos que vão dizer, quando você tiver muito sucesso, ah, eu conheço fulaninho, fulaninho, é meu amigo. Então, ó, fecha os ouvidos para críticas, para julgamentos, vai, segue a tua rota, segue o teu destino, porque o que Deus tem para ti é gigante, só que você não pode se incomodar tanto com a perseguição. Quando a gente é perseguido, quando a gente é humilhado, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente tem duas situações, dois caminhos, ou a gente chega em casa, começa a chorar, se deprime, acredita que tudo é conosco, que o mundo não sorriu para a gente, ou a gente toma posse da segunda opção, que é se olhar no espelho e dizer assim, olha, pode estar tudo pelo avesso, mas eu decido que eu vou mudar, eu decido que eu vou fazer diferente, eu sei que eu sou filho de Deus, filho amado, querido, do qual Deus se orgulha, e eu vou fazer as coisas acontecerem. E eu acho que tem um princípio que eu preciso te falar aqui, que eu acho que é um dos princípios do sucesso, um dos maiores princípios do sucesso, quem fala muito sobre esse princípio é Salomão, inclusive Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu na humanidade, e ele fala sobre a humildade. Não tem como você avançar, você crescer, você prosperar se você não for humilde, porque precisa de muita humildade para reconhecer que errou, precisa de muita humildade para reconhecer que falhou, precisa de muita humildade para dizer eu não sei, precisa de muita humildade para dizer eu preciso de ajuda, precisa de muita humildade para dizer, olha, isso eu não conheço, mas eu quero conhecer, me ajude, me mostre um caminho. E as pessoas que mais fracassam, que têm menos resultado, são as pessoas arrogantes. Na própria palavra de Deus diz que o arrogante vai ser levado exatamente ao fracasso e o prepotente, à ruína. Então, se você quer ser arruinado, se você quer ser uma pessoa fracassada, se você quer ser uma pessoa sem êxito, seja uma pessoa arrogante, seja uma pessoa prepotente. Agora, se você quiser vencer, se você quiser ir para um próximo nível, você tem que cultivar humildade. Eu sei que não é fácil, porque a gente costuma ser arrogante, sem dizer que é arrogante, para que as pessoas não nos machuquem, ou que a gente não precise, às vezes, passar por determinadas situações. Mas olha só, se posiciona. Quem não gosta de você, eu falei ontem sobre isso, quem não gosta de você, não merece estar com você. Quem não te celebra, não merece estar na tua roda. Você merece estar ao lado de pessoas que te celebram, que torcem pela tua vitória. E é muito interessante que sobre essa parte, de torcer sobre a tua vitória, na maioria das vezes, você vai se sentir muito sozinho em relação a isso. Até porque o Elon Musk fala, né, que quando nós estamos fazendo um projeto, um plano, a gente tem que saber que durante esse período, nós estaremos solitários. e é muito forte. Porque quando a gente se foca mesmo para fazer algo, a gente fica sozinho fazendo aquilo. Porque é a nossa energia, a nossa força que tem que estar ali. E quando você começa a avançar, quando você começa a crescer, é natural que as pessoas que estavam ali no mesmo nível que você, elas sintam inveja de ti. Acaba sendo até do próprio ser humano essa comparação. Por isso que eu falo sempre, a comparação é uma das piores causas de doença, de ansiedade, de tudo. Por quê? Porque quando eu me comparo, eu saí da minha rota, eu saí do meu Waze e eu fui para o Waze do outro. E daí eu paro minha rota, paro meu destino, paro meu caminho em tristeço. Eu começo a não me sentir grato, grata. Então é muito sério isso. E precisa-se ter muito cuidado, porque as pessoas que vão ter inveja de ti não são aquelas pessoas que estão distantes de você, são as pessoas mais íntimas, mais próximas. São aquelas que estavam ali do teu lado e que dizem assim, nossa, mas como? Tipo, eu tenho a mesma capacidade, eu ainda sou melhor. Como que Deus abençoa ela e não a mim? E que essa pessoa não seja você, porque eu sempre falo, sabe? Quando eu vejo uma amiga minha, um amigo meu crescendo, evoluindo, eu fico tão feliz, porque eu sei que se aquela pessoa está evoluindo e está tão perto de mim, está próximo da minha bênção chegar também. E eu me alegro com a bênção do meu amigo, da minha amiga, porque é como se fosse a minha bênção. Então eu começo a pensar assim, ao invés de competir, diga assim, eu estou no caminho correto. A bênção chegou aqui na nossa roda. A bênção chegou aqui, está perto. E na palavra de Deus é muito lindo que a gente percebe que a bênção realmente ela é derramada por aqueles que estão próximos. Você vê que José, a bênção que tinha sobre José ia para todos os lugares que ele ia. Então ia para Potifar, ia lá para a prisão, foi depois para o faraó. E assim também é a bênção que existe nas pessoas. Então não se entristeça, não se sente inveja. Às vezes quando esse sentimento vier, você repreende-se assim, em nome de Jesus, estou sentindo, mas ó Deus, me perdoe e deixa eu te falar uma coisa. Eu dou graças pela bênção de fulano ou de fulano e eu sei que está perto da minha hora. E quando você faz isso, Deus vê teu coração e Ele se alegra com teu coração e vai querer te favorecer também. Porque se você está plantando, é digno e é honesto você receber. Então a partir de hoje, saiba que a bênção, que é do Senhor, ela enobrece, ela enriquece. E não tem porquê você ficar triste por quem não aconteceu contigo. Você precisa se posicionar, você precisa acreditar, você precisa confiar para que algo novo aconteça na tua vida. Eu tenho certeza que esse tempo de prosperidade chegou. Se você crê que ia tomar posse dessa palavra, escreve com muita fé nos comentários Eu Creio. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, pegue o link já aqui embaixo que a gente tem a missão de ter 100 mil vidas, pelo menos aqui nesse canal. E eu sei que você vai trazer três pessoas e a gente vai ajudar três pessoas a irem para o próximo nível. Já curte aqui e escreve assim, eu sou o vencedor. Profetize e declare, porque essa chuva que está caindo agora é a chuva de bênçãos para a tua vida. E tudo aquilo que você quer, eu tenho certeza que mais cedo do que você imagina vai até você. Um beijo no seu coração, ama você e sua vida e desejo que você tenha a melhor semana de todas. Amém. 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 Amém.